Pailares mais modernos, a dança da valsa da mão trocada. E para o aplauso dos senhores, o grupo de danças adulto do CTG Porteira da Serra. Pailares mais modernos, a dança da valsa da valsa da valsa da valsa do CTG Porteira da Serra. Pailares mais modernos, a dança da valsa da valsa da valsa do CTG Porteira da Serra. Pailares mais modernos, a dança da valsa 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 do CTG Porteira da Serra. Bota costura no chão Bota costura no chão Recorta, meu bem, recorta Recorta, santa, bambuco Recursiva e recorta, guarda O seu balaio Balaiou, meu bem, balaiou, santa Balaiou, doutor, madinho Recorta, meu bem, recorta, santa Guarda o seu balaio Balaiou, meu bem, balaiou, santa Balaiou, doutor, madinho Recorta, meu bem, recorta, santa Guarda o seu balaio O seu balaio Quem tiver o seu balaio Quem tiver o seu balaio Não saia com medo Os rapazes são travessos Os rapazes são travessos Balaiou, meu bem, balaiou, santa Balaiou, do coração Os rapazes são travessos Balaiou, santa, balaiou, santa Balaiou, meu bem, balaiou Balaiou, santa, balaiou, santa, balaiou, santa Chimarrita, chimarrita Chimarrita, chimarrita Chimarrita, do outro lado Por causada Chimarrita, chimarrita Passem arroios Chimarrita, chimarrita Amado Oh, oh, oh Vou cantar a chimarrita Que uma moça me pediu Vou cantar a chimarrita Que uma moça me pediu Não quero que a moça diga Chimarrita Que grato não me serveu Não quero que a moça diga Chimarrita Que grato não me serveu Quando os meus olhos te viram Meu coração te adorou Quando os meus olhos te viram Meu coração te adorou Na corrente de luz Teus braços de maria Minha alma presa ficou Se bem querer se pagasse Muito me estavas em vento Se bem querer se pagasse Muito me estavas em vento Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Não há dinheiro que pague Chimarrita O bem Cristo te querendo Como um doce gemer de viola, na calçada orniam jasmins. Que colheira no jardim da escola, como a alma te guieiro por pera. E algum dia terás que ser minha, ainda se ouvem a noite nos bairros. As guitarras de Santa Luzia, ainda se ouvem a noite nos bairros. As guitarras de Santa Luzia, as guitarras de Santa Luzia. Riso manso de manhã, primaveril. Que dá-te a luz, a quem busca, teus carinhos. E os olhares mais ligeiros, que é tua sombra. É tua senhora, bailarina. Que dá-te a luz, que dá-te a luz. Bailarina. E teu anço esboçando pelos dedos. Traz o aroma que não te deixa esquecer. Bailarina. Teu vestido tem resquícios no tecido. Usa poucos que negaste por respeito. Bailarina. Bailarina. E uma flor nele mortada te acompanha, enfeitando toda a graça do teu jeito. Bailarina. E esta foi a apresentação do grupo. Adulto do CTG, porteira da Serra de São Marcos.